Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Agora sim! Primeiro mapa na tela! Permuda, o mapa mais clássico do Free Fire! É a quarta semana de WB! Primeira queda da décima rodada cabelão! A hora é agora! Netsu se vacilar meu amigo, é lobby, é bala, vambora! Tem também a Antisocial matando os jogadores no outro canto, no outro lado. Tem Dorito também derrubado pelas mãos do Byte, não do Nine. Coloca o jogador da INTZ no chão, a INTZ sofrendo de vários cantos por aqui. E cabelão, olha essa loucura do final! O gás vai fechando, obrigando os jogadores a se reposicionarem. Muita concentração aqui na parte final de hangar, né? Antisocial tentando dar pressão em cima da INTZ, que vai tomando pressão também da Netshoes Miners. E vai se complicando, perdendo jogadores importantíssimos. A Alfa 34 chegou, a engage pra cima da Antisocial. É pra vir pra cima agora! Tem que estar se colocando jogadores até que Toy Crypts também no chão. Aquela briga na parte de baixo da tabela. O Flamengo tentando se mostrar um outro time. Um outro time depois das substituições ali. Tem México e Isopor de novo no jogo. Vambora! MTS tá por aqui, tem Bandit também. Jacobina se prepara. MTS acabou caindo. Sofrendo desde o início, o Nicola Solo. Último jogador por aqui. O Fluxo já com duas, buscando mais eliminações. E aí, cabelão. O que não pode é a Tectoy Crypts. Top 12! Tentaram sobreviver, tentaram segurar demais. Só que acaba capitalizando... Acho que nem a Bates eles conseguiram capitalizar, pra falar a verdade. Cai na 12ª colocação. É complicada a situação aí da Tectoy Crypts. Na verdade, capitalizaram dois a Bates aí, pelo menos, né? E a INTZ na sequência cai na 11ª colocação. Top 10 liberado. Infelizmente, mais um dia que inicia mal demais pra Tectoy Crypts. Vários tropeços, né, galera? E aí, acumulando isso aqui, não vem tão bem, não. Tem que fazer algo diferente. Talvez ali mudar, não sei, não sei. Olha Itachi. Coloca a Gil no chão também. O Flamengo tentando mostrar o que é o novo Flamengo. É o novo time. Vambora, então. México tentou mais uma vez. Esse menino tá ali, ó, com gana. Com a sede de mostrar hoje. que tava fora, meu amigo, mas por um erro ali do destino. Tem stack também. Aí o jogador vai tentar por aqui. Boa, boa, boa. Rigby pra cima do Bande. Loca o primeiro jogador do chão. Manduna e derruba a Bielcete também. Ah, Jacobina só com o Cruel, sozinho, abandonado por aqui. Na dificuldade. Vai tentar fazer milagre. É complicado pra ele. FBR vem pra cima. Jacobina de novo, mal. Começa a Zedano de mais pra eles. 10ª colocação pra Jacobina, deixando o Top 9 liberado. E pra eles inicia complicada a situação, né? BBS já com dois abates. Agora tentando lutar pelo ingresso dentro da próxima safe zone. NETX Miners precisa ganhar a batalha contra a Alpha 34. E mesmo assim pode ser marcada pela Antisocial na chegada da safe. Vamos acompanhando como é que vai ser a postura da NETX Miners, que também não pode cair muito cedo, Carlão. Luan, agora não tem mais hora de correr, né? Bala pra cima porque não tem mais espaço pra isso. Agora não tem mais pra onde correr, tá? Inclusive por aqui tem Coringão e a galera do Fluxo aqui. Vamos ver quem levar melhor, Carlão. Vambora. Olha o Hacker. Caramba, tem um caso aí. O Fluxo ainda tenta permanecer no jogo. O Corinthians também pra cima. Jack acertou o bota no solo. Finaliza mais um. É a sexta eliminação e o Mala já com quatro. Corinthians iniciando bem demais. E só sobrou o Gil que agora sim. Capitalizado pelo Corinthians. Squad wipe em cima do Fluxo. Já tem sede na conta e detalhe. O Mala tá com cinco. É, o Deus do céu. Olha o Mala colocando todo mundo no bolso. Tem na equipe por aqui também. Os jogadores aí do Corinthians 7 que os nomes pegam do fogo. É pra crescer demais. Galera, no pior confronto, transformar no melhor dia. Bruno acabou caindo o primeiro jogador do time. Olha e não pode. Byte tá por aqui. Tem a Ante também matando. É isso. Byte, Lins. Finaliza muito bem. VBR aproveita do outro lado. Tem Alfa 34 caindo no oitavo lugar. São 24 jogadores agora no game. Prox é pra voltar pro jogo também. E o Corinthians agora lua com dois jogadores. É meio complicado. É meio complicado. Tem duas equipes aí à frente, né? Na reta pra eles conseguirem fazer o avanço. Sem contar Ante Social na parte esquerda. E não pode nem pensar em tentar pegar a parte direita. Que lá o de Influence Rage também estão por ali. Uma missão praticamente impossível pra equipe do Corinthians. Mas não é de todo ruim. Ainda tem sete eliminações. E o Flamengo vem pra cima. Brota. Acertou na Equiboy. Tem na Equiboy no chão. Vai virar vítima. Já foi. Já subiu. Influence Rage cai. Sétimo lugar pra eles. Um Flamengo vem diferente. Decididos, cabelão. É isso. A missão é tentar trazer essa recuperação. E o jogo vem encaixando. E BR talvez no melhor posicionamento. Mas precisa segurar um pouco o barco da Laud. Que vai tentando avançar. O Corinthians cai na sexta colocação. Mas consegue muitos abates por pontuação. Desculpa. Muita pontuação por abates. E talvez ali consiga trazer uma pontuação interessante nessa queda. Bup 5 liberado, cabelão. Fica de olho então. Tem aqui algo no chão. Lost abatido pro Gait. Só sobrou Kawan. E olha o Kawan. Na granadinha pra cima do Lins. Tem jogo ainda. Meus amigos, um Flamengo permanece no jogo. Mete os Miners ainda por aqui. Quem será que garante o Buia? Quem será que fica com a vitória? São lines completas por aqui. Quatro times completos. Itachi vai tentando de grosa. É hora de atropelar. Vim bala pra cima. Não para, não para, não para. Um Flamengo no jogo decidido. É pra buscar MBR. Só que o rush do MBR é sempre complicado. E olha só. Tem jogador do MBR no chão. O Flamengo subiu. Não tem pressão total. Meu Deus. Meu Deus. Tem que dar disopor pra cima. Eles já com sete. É pra contabilizar a oitava. É isso. Naquele jogo surpreendente. Vem Flamengo com nove e dez. Pra cima. É o novo Flamengo. MBR sucumbe. Cai. Péssimo. Cai ali com onze eliminações. Tem o Flamengo. E aqui na parte de baixo a Miners. Eles com sete kills nesse momento. Com quatro jogadores. A vantagem é deles. É só administrar que o Buiavei encaixou de novo. Quatro jogadores da NETILS Miners contra dois. O Flamengo que vem encaixando um jogo absurdo e vem entregando a recuperação. NETILS Miners subiu. E agora o combate vai acontecer. E sobe, busca e pega. Vambora então. Raoni. Vem pra esse confronto. Tenta achar os inimigos. E agora vira ali uma dança das cadeiras. Onde eu estou? Aqui já não estou mais. Itachi no chão. Só sobrou isopor. Abandonado sozinho isopor. Tentou pra cima. Vem NETILS Miners. Boia. É a locomotiva. Tá caindo a tela porque a gente já tem um Flamengo se recuperando muito bem, Cabelão. Já ultrapassa a Magic Squad ali na 14ª colocação e acessa a 13ª colocação. Diferença interessante, né? Bem próximo do antissancial. Dependendo do resultado deles ali, podem encostar e quem sabe superar. Vamos ver. O Flamengo tem a possibilidade de recuperação porque já na primeira partida já entrega um resultado muito interessante. E meus amigos, vamos lá então. Mapa de purgatório. A segunda partida de hoje vem junto com a gente. É Zapatão de WB. Cabelão, mais uma chance. É tudo ou nada. A primeira partida literalmente já pegou muito fogo por aqui. O NETILS Miners conseguiu garantir um boiazão com 9 abates. Iniciamos agora a purgatório nessa segunda partida com a possibilidade de recuperação de algumas equipes que estão um pouco abaixo. O Corinthians começa muito bem na primeira queda e por aqui tem Corinthians, tem INTZ e Tectoy Crips. Pois times que caíram muito cedo, tá? INTZ e Tectoy Crips. Vamos ver o que arruma. Direita sozinho. Último jogador da squad. Não. Aí não. Pra cima chinês. Ainda tem jogo. É pra fazer a boa 2. Top 12. E tem INTZ tentando segurar por aqui. E Fox coloca o Tectoy Crips no jogo de novo. O Corinthians vem pra cima. Com a vantagem numérica. Parece só questão de tempo. Parece só questão de tempo. Raque acertou mais uma vez. INTZ com um único jogador sozinho. Abandonado. Tem que fazer milagre agora. Tem que meter o pé. É complicadíssimo pra ele. E Fox eliminado. E INTZ só tem Teus. Ainda sobrevive. Cabelão tentando fazer milagre. Absurdo. Aproveitando bem demais. Aí o Corinthians chega numa trocação importantíssima. E INTZ aparentemente ainda sobrevive. Só que tem a missão de fazer a recuperação com o Teus. Sendo o último jogador. A Alfa 34 também inicia muito bem capitalizando dois abates iniciais. E dominando ali a altura de bombeiro. E tem uma informação importante pra vocês. O Flamengo na partida passada não foi a partida que eles realmente tiveram mais pontuações até então na WB. Mas foi a partida que eles tiveram mais abates na competição até o presente momento. Então mostra-se que a mudança do Flamengo. A chegada agora do México também do Isopor. Trouxe um pouco mais de vontade talvez pra equipe. Um pouco mais de coragem talvez. Pelo menos pra capitalizar a abate funcionou. A Alfa decidiu ruxar. Vem pra cima ali Cabelão. E atuda por aqui também. Butch. É pra tentar parar todo mundo. Será que para? Será que consegue? Juntar por aqui também. Chegou pertinho. Arriscou mais uma vez. O Fluxo tendo que parar. O Alfa 34. Tem Raoni também colocando o Angelo no chão. Fez a parte dele. E aí a Miners aparece de novo. A Miners forte Cabelão. E aqui mais briga. Agora o Fluxo que aos poucos vai tentando ganhar essa trocação direta. Jogadores ralfados da Alfa 34. E no pipizinho a gente vem acompanhando a pressão. A Night to Smiles capitalizando mais abates ali. Talvez ganhando a troca por lá. Por aqui a Alfa 34 tem precisa ganhar essa troca contra o Fluxo. Que não tá deixando fácil. Vambora. Ai chat é muito bom véi. Ó. Ó o Bops aí. O Bops vai tentar ali. Tem um menino falando assim ó. O Valeu Natalina falou. Esse Carlos é maluco. Ah! Claro que não. O Valeu Natalina. Vambora aí. Ó o Bops. Meus amigos 37 jogadores do game. E 27. Vem pra cima ali. É hora de parar o Fluxo 34. Aquela briga que demora um pouquinho mais pra acontecer Cabelão. Vamo nessa. Ah! O Fluxo vem chegando forte por aqui. Tentando zonear realmente esse ingresso dentro da próxima safe zone. A Alfa 34 vai segurando muito por aqui. Temos aí 12 segundos pro Gás começar a avançar. E olha só o Yato. Gente do céu. A gente fugiu mesmo. Olha o Goab. Yato tá bem aqui na parte de baixo. Meus amigos. Vamos nessa. Yato tá por aqui. Galera. Uma trocação que demora pra acontecer. Ninguém derruba ninguém. Ninguém derruba ninguém Cabelão. Eles aí. É isso. Continua. A galera vai administrando o máximo possível. Yato conseguiu ainda dar pressão em cima do Fluxo. Mas consegue fazer a recuperação muito fácil. E agora tentar realmente se reposicionar. Possivelmente essa vai ser a atitude do Fluxo. Pra poder ingressar na próxima safe zone. Ficando um pouco mais tranquilo. E detalhe. Tem muita zona aberta nessa próxima safe. Vai forçar muito o uso de recurso. E olha só. E B.A. Tá tranquilo. Modéstia vem voltando. E a Laude isolada por enquanto das demais equipes. Carlão. O Modéstia nem logo tem. Você viu ali? Chegou sem logo. Modéstia sozinha. Isso. Ele por ele. Vambora. Yato tá por aqui também, meus amigos. 35 jogadores no game. É um top 10 ainda por aqui. É a nossa segunda partida. Tem Brota colocando Iago no chão também. Que jogo pegado. O Fluxo vai dar a volta em tudo por aqui. E Lua, não tem muito aonde ir, né? Porque a próxima safe tem um rio ainda dividindo duas partes da safe. Justamente. As equipes nem querem centralizar, né? Sabe que vão acabar virando o alvo. De certo modo, a gente sabe que o centro da safe é o lugar mais pretendido dentre as equipes. Mas nesse terreno aí vai ficar embaçado. E por aqui a equipe do Fluxo. Indo pra cima pra acabar com o sonho rubro negro, Carlão. Vamos ver se acaba. Tem bots por aqui também. Meus amigos, o Flamengo tentando parar todo mundo. Boot no jogo. MTS é a time machucada. Riscou a primeira. Tem que tomar cuidado. Pra cima, tio. Pra cima. Rigby tentando também. O Fluxo com três eliminações na conta. O Flamengo foi pra dentro do gás cabelão porque ficou difícil. É pressão total. Top 10 ainda liberado. E Netschus Miners pressão pra cima do Corinthians por aqui que pode sofrer muito, Carlão. Não pode vacilar agora. Tem Netschus Miners com uns sete kills na conta. E aí ele. Aparece de novo. Meus amigos, caminha muito bem. Netschus Miners já com oito. Já são oito na conta. E vem Prox. Mais uma. Netschus Miners voando. É o trem. É o trem pra atropelar de novo. Corinthians ainda aparece no nosso minimapa. Mas cabelão ainda nove times por aqui. É reta final de jogo. Quase 13 minutos de partida. A gente tem 15 segundos. Progresso começa a avançar. A MBR tomando um desacerto da Alfa 34 que vai fazer no Squared Wipe. Top 9 MBR. Atropelo, tá? Atropelo. E a Miners atravessa. Nandunayne derrubou mais uma vez. Olha esse time. Olha esse time. Olha esse jogo. Pra cima. É o jogo que a gente quer ver. A Miners vem. Prox. Nandunayne derruba e finaliza em Atos. Esse aí já subiu. Foi conversar com Deus. Mais cedo não está. Mas entre nós. Raoni planejou. Vem a primeira, segunda, terceira. Não para de esparar bem. Bala pra cima dele. General. Prox acertou de novo. Ele sucumbindo. Já são 12 na conta. A Nath, os Miners atropelando o cabelão. Que jogo. Tem bala demais. Já são 12. Abate-se. Nossa, Nandunayne. Olha isso. Olha isso. Não para, não para, não para, Nando. Na concentração deles. Não para. O Corinthians chegando com o Bruno. Tem Nandunayne por aqui. É isso. É pra cima como tem que ser. Atropelo o cabelão. Que jogo. É pressão total. E agora, irmão, é onde o filho. Chora e a mãe não vê. É da final de jogo. O top 7 ainda liberado. O Flamengo precisa ingressar. A Laud não está deixando de forma alguma. O Corinthians, por mais que tomou a pressão, ainda segue sobrevivendo. E Nath, os Miners chegando. Olha e brota. Decídio se lança. Tem Cauã por aqui também. Laud com dois. Abate-se a conta. Cauã preparou na granadinha naquela dele. Flamengo cai. Top 7 pro Mengão. Tem um fluxo pertinho da Laud também. Pode buscar as costas, hein? Chegou por aqui. Fluxo com quatro jogadores. Dá vantagem numérica. Laud com três jogadores. Tem que vencer agora na habilidade. Booty. Traparando o negativo também. Tem que correr daqui a pouquinho. Não tem jeito. Influence Rage também do outro lado. E aqui Booty. Ele tentando. Zig-zagueou. Cauã acertou o MT7. Tem jogo ainda. É um 3x3. É um 3x3. E chegou uma Miners. Chegou uma Miners. É nome pegando fogo. A torcida vem junto. A torcida vem junto. Drax. De novo. Olha o Cauã. Pra cima. Pra cima. Laud num atropelo. Com a desvantagem numérica. Vira o jogo. E o i7 ali de camarote. Acompanhando a trocação. Acontecendo. E ganhando. Talvez algumas colocações. Pra antissocial. Influenciante top 5. E olha a pressão do Nando Nines. O Bruno não passou. Andou na prancha. Meu amigo. E sobrevive. Tem General por aqui também. Será que Nike vai atravessa? Por que meu amigo? Andou na prancha. Cuidado Netshoes. Miners vai te pegar. Toma cuidado. General tá por aqui também. É sem vacilo. Não para de disparar. Vem bala pra cima dele. Miners com a vantagem numérica. Querendo encaixar a dobradinha. General. Um, dois. Meu Deus do céu. Que jogo? Já são 16. Cabelão. Um atropelo. Subindo cada vez mais. E muito bem. Embalada pra talvez fazer a dobradinha. Fazer o buia dessa segunda partida. Corinthians só com o Bruno. Laude tem 3 jogadores. Neto's Miners completa. Lost. Acertou o Prox. Ainda tem jogo. Meus amigos. Ainda tem game. Mando o Nine de novo. São 17. Um buiazão. Quem sabe insano. Só que tem habilidade do outro lado também. Laude com 3 jogadores pra virar o game. Lost. Vai usar o TP. Nando o Nine. Prox. Um atropelo. 20 eliminações. É o trem. Boiazão. 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 Neto's Miners. Neto's Miners. Duas partidas. Dois boias. 100% por aqui. Ominando tudo por aqui. O trem. Balazão. Tá diferente. Locomotiva da Miners. Ominando tudo. Da Laudezão. Exatamente. Queria falar da Laudezão. Porque essa briga, Luan. Que eles tiveram na partida contra o Flux. Cara, eu não tava conseguindo respirar ali. O que que tava acontecendo naquele salseiro todo? Agora sim. Mapa de Alphine na tela. É a terceira partida de hoje. Nesse sabadão de WB. Se prepara, se ajeita. E vem junto com a gente. Não dá pra cair pra Tech Toy nesse nível, né? Não tem como. Desculpa, mas não dá. E a Tech Toy Crips agora é hora de quebrar. Vamos embora, Tech Toy Crips. E aqui, Chucky. E com a Cui Ato do Chão fez a boa, hein? E MT matou mais um. É isso. É isso. Morreu. Tá no chão também. Tem Biel 7 acertando MTS. Eles aí fazendo a boa, boa. Aí MTS acabou caindo também. Ó, confusão, cabelão. De lá pra cá, toda... Loucura, né? Muitos jogadores sendo capitalizados nesse início de partida. E mesmo assim, a gente tem ainda um top 12 ainda liberado. Jacobina que vai perdendo jogadores. Mas faz a recuperação bem rápido por aqui. Tech Toy Crips que pode talvez tomar um desacerto. A vantagem numérica por enquanto é da Jacobina. Mas um dos jogadores não tem tanto loot assim pra poder cravar essa batalha. Só que olha o Mala. De novo, né? Mala acerta mais uma vez. Tem Nicolas no chão. Calango. É hora de fazer a boa. Influencerage cai em top 12. A Influencerage cai num top 12. A Tech Toy Crips ainda permanece no game. Chinês tem que quebrar tudo. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Band chega por aqui mais uma vez. É hora de quebrar tudo. MTZ tentando segurar uma NTZ. De novo top 11. Não é possível. Não é possível. E NTZ de novo top 11. MTZ pulou na bala. MTS o último jogador da Tech Toy Crips. Mas tem seis, Kirst. Essa recuperação que a gente tá torcendo pra Tech Toy Crips, né? Eles que foram mal na primeira partida, na segunda partida. Mas mesmo assim, com resultado no contexto geral melhor do que a Jacobina, que não vem se encontrando de jeito nenhum no dia de hoje. E agora, nessa terceira queda, pelo menos seis abates iniciais. Tem que fazer a bola agora. Não pode sucumbir se quer sair daqui com mais uma vitória. Monstruoso do fluxo, né? Vai miando os jogadores. Agora Raoni no chão. Vantagem numérica do fluxo. Olha o fluxo. Pra cima. Mais uma granadinha. Bops. E olha a tranquilidade na caldo do Bops ali, ó. Olha a tranquilidade. Tentou mais uma vez. Vem buscando. Fute. Arriscou mais uma vez. MT7 coloca Raoni no chão. Fez a partida. Ele ficou exposto por aqui. Prox tá no solo também, hein? Tá no solo também. Só sobrou General e Nandunayne. Com dois jogadores pra sair dessa troca. É difícil. O fluxo permanece no jogo. Eles com a vantagem enorme. Vantagem completa. Só que não faz o avanço. E jogo do fluxo. Não tem jeito. O fluxo chegou na Netshoes Miners pela negativa. Contestou o cover fixo. O campaldi que tinha na Netshoes Miners. Capitalizou dois abates. E na tranquilidade. Só não fatiou. Passou. Não tá colocando sua equipe em risco. E também não tá afobando na troca. Consegue capitalizar dois abates importantíssimos. Que mesmo que não faça squad wipe. Já garante um posicionamento muito melhor. Pra poder ingressar na próxima Cifizone. Que tranquilidade do fluxo. E a Miners se manteve no jogo. Galera. Era uma briga praticamente perdida. Mas tem dois jogadores ainda da Miners. Nandunayne general. Aqui tem Cauã preparando a granadinha. De olho nele tá. De olho nele. Cauã. Na granadinha. Primeira passa no vazio. Ele com três eliminações da conta. Zig zagueou por aqui. Tem Drake também. É hora de quebrar tudo. Vamos embora garoto. Iago. A Iago dá aquele confere. Chegou. Tem boot colocando o Nandunayne no chão também. E aí a Miners vem se complicando. A torcida vem junto. Corinthians. Acaba caindo o Bruno 7. Tá no solo. O Haki tá por aqui também. É sem vacilo. Vambora então. A safe vem se fechando. A safe não para. Meus amigos. O gás não perdoa. Olha o Cauã. Arriscou de novo. Laude já com sete. A torcida vem junto. Oito eliminações. Que partida. Tios Miners. Depois de dois. Pui as dez pra colocação. Corinthians cai na nona. Top 7 liberado. Porque já combina. Top 8. Meus amigos. Aqui tem uma Laude quebrando. Cauã. Tentou de novo na granada. Dessa vez não acerta também. Tira 37 de vida do inimigo. A Iago. A Iago tá por aqui. 21 jogadores ainda. Até que tá aí. Crypz olha fazendo a melhor partida deles hoje. A melhor partida deles. Cauã acabou caindo. Tem Iago também. No chão. A Laude com o Ningen em pé. Só sobrou o Trax. Sem novo futuro ainda. Será que volta pro jogo? Nada disso. Até que Toy Crypz tem a safe. Então na boa. Será? Será que vem a recuperação? Pode ser a partida de recuperação da Tech Toy Crypz. Em nove a base. Posicionamento muito forte. Mas o exposicionamento pode ser contestado pela Alpha 34. VBA em trocação direta contra o antissocial. Bate capitalizado. Tem R7 por aqui. Não mais. Rony coloca o primeiro no chão. MBR ainda permanece no jogo. E aí quem será que vence? Stark completa mais uma vez. 14 jogadores do game. Rigby ficou sozinho. O último jogador do MBR. É pra tentar fazer esse avanço. Mas aí Luan tem um fluxo que é sempre muito forte no Endgame. Endgame não tem jeito, né? Como já dizia o Bops. O bicho papão do Endgame nunca foi embora. E eles tem experiência, tá? Tem a vantagem numérica. Tem recurso. Vai fazer esse avanço. Equipe do fluxo aí como favorito. A Tech Toy Crypz tem que segurar agora, hein? Será que para? Será que consegue segurar esse avanço do fluxo? É difícil. É complicado. Eles com três jogadores. Mais uma partidaça deles. Não me pegando fogo. Meus amigos. Tech Toy Crypz tem que jogar tudo agora. E aí, Jax? Quero ver um Eu Acredito. Vambora então. MTS coloca o primeiro no chão. Eles jogando tudo nessa queda. Ops tá por aqui também. Tech Toy Crypz respira. Pensa o próximo passo. É hora de quebrar. E o fluxo pode tomar um desacerto da Alpha. A Alpha 34 consegue o reposicionamento. Consegue ficar isolado das trocações que estão acontecendo por aqui. Vamos ver se vai partir pro engage. Ou se vai ser oportunista mais uma vez. Esperar a trocação acontecer. Rona e dentro do MTS. A safe vem. E você daí de casa se prepare pro caço. Se prepare pro caço. Tem umas minas outro lado. O fluxo tomando aquele desacerto agora. A Tech Toy Crypz se mantém no jogo, meus amigos. Se mantém no jogo. Um partidaço da Tech Toy Crypz. Tem Chunk derrubando o primeiro na mina. Nikolas completa do Pilafozo Bops. Eles com três jogadores pra esse final. Quem será que garante o Buia? São três jogadores Alpha 34. Três jogadores do fluxo. É aquele 3x3. Vambora então. Fute chegou. Pra cima. Pra cima. Dois jogadores Alpha agora. Olha o Chunk. Zig Zagueou por aqui. Vem Bops também. Tentando buscar. Tá sozinho. Último jogador da Squad Bops. É contigo, garoto. É contigo. Bate no peito e chama a responsa. Sozinho. Abandonado. Tá no chão. Tá no chão. Alpha 34. Boia. Naquele jogo tranquilo. Mas no final. Aparece pra vitória. Alpha 34 já deu aquela movimentada. A antissocial também tá fugindo ali dessa décima segunda colocação, Luan. É, a gente vê a antissocial começando a progredir, né? A gente sabe que sempre os 12 melhores avançam pra grande final. Vamos ver como que vai ser a galera da antissocial. Que tem um baita lenha com estreia. Assim como a própria equipe da Jacobina. Vai ser bom essa briga ver equipes que estão começando. Estão tendo a primeira oportunidade de jogar uma WB. Avançando direto pra uma final. O mapa dessa vez. Nova Terra. É o quarto mapa de hoje. Nossa quarta chance. E aí? Quem será que faz a boa? Será que a Miners volta pro topo? Volta a executar uma partidaça? De free fire que a gente tá falando, tá? Tudo pode acontecer. Tem aqui Biel 7. Aí Biel tentou a primeira. Pitbull. Para cima dele. Jacobina também que não vem tendo um dia tão bom assim. E tem substituição. Tiraram o suporte do time ali. Calango saiu. É, entrou o Mitin. Agora sangue novo pra Jacobina. E aparentemente vem funcionando. Ou não, né? O Mitin tá no chão agora. Vai sofrendo um pouquinho. Mas vamos ver se consegue aí fazer a recuperação. E talvez começar bem, né? Seis abates na conta, Carlão. E eu peguei a informação aqui. O V4, no nome do Band. É porque ele faz jogadas sempre V4. É real aí dessa vez. É informação. Não é piada. Não é piada, tá? E aí o Biel 7 vai fazer então jogadas V7. Pode ser. Vai pegar o quê? Dois, quatro e meio. E o X. Não, um e quatro e meio, né? O Cruel, ó. Jogada X10. É 10, né? É isso. Boa, boa. É X todo mundo, né? É, pode ser. Pode ser um Prox ali, ó. E também não só ele, mas como toda a equipe do Mi BR. Mas quando não encaixa o jogo, é um top 12 zerado. E acaba sendo muito punitivo. Por isso, a instabilidade do jogo do Mi BR. É um jogo mais agressivo. Mas quando o jogo não encaixa, pra poder sustentar, na verdade, um jogo agressivo, você precisa ser muito bom de bala e não errar. O problema é que quando você erra, acaba custando muito caro. O Flamengo cai em top 11. E só pra complementar isso aqui do Mi BR. Toda vez que a gente pergunta pra ele, eles falam. Não, a gente tá tranquilo. A gente joga assim desde o ano passado. Beleza. Vamos lá, então. Então tá bom. Vamos lá. Tem Kawazete por aqui também, meus amigos. 38 jogadores na piela. Muita coisa pra rolar ainda. E tropa, vem pro prezão da Claro. E ganha em Codiguinho todo mês. E você que tá acompanhando a gente aí no YouTube, não esquece, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. E o YouTube é o nosso parceiro oficial de transmissão, tá? E vamos nessa. Enquanto vemos aqui o Bops também. Cabelão safe se fechando. E olha quem tá no jogo. Tech Toy Creeps. Tech Toy Creeps, exatamente. Tá na busca da recuperação. O mapa passado funciona muito bem. Tech Toy Creeps cai na terceira colocação com pelo menos nove abates. Dessa vez, nesse mapa, já encontra um posicionamento um pouco mais centralizado que pode ser contestado dependendo de como atualizar essa próxima safe. Mas, por enquanto, segue sobrevivendo. Top 10 ainda liberado. A gente tem Alpha 34, Incluence Rage e NTZ sendo equipes que não têm espaço dentro dessa próxima safe e precisam lutar pra poder contestar algum pixel. Carlão, vambora. Tem a Ignatius Miner segurando também. O Rony aparece no nosso cantinho ali do mapa. E vamos lá. Tem a Kinnan do Nine. Alpha 34 com oito eliminações na conta. Vamos ver quem leva. O Corinthians ainda permanece por aqui. São 38 jogadores. Um Top 10 que vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E NTZ chegou. Tem Jacobina também tentando fazer sua melhor queda. Exatamente. Tentando buscar essa recuperação e precisa. Precisa impor aquele jogo um pouco mais pressivo. O Bant já consegue dar pressão em cima do Modéstia. Já capitaliza o abate em cima do jogador do Influencerage. Deixando aí Influencerage com o jogador a menos. Vamos acompanhando e NTZ chegando forte. Carlão, vamos lá. Aí tem Bruno colocando o Cauã também no solo. 37 jogadores. Meu Deus do céu. 37 jogadores ainda. Tem de Fox por aqui. Deu aquela respirada. Pensa o próximo passo. Mala coloca o Goat no chão também. E aí tem. MTZ ainda no jogo. Influencerage cai em décimo lugar para eles. Nike Boy está no game também. Meus amigos, o Corinthians tem que sair daqui, tá? Não tem jeito. Tem que fazer o avanço. Toma mais bala. Mitin acabou caindo. Tem a Jacobina perdendo os seus jogadores também. Com nove kills. Funcionou por enquanto. Só que agora é aquele desespero. Loucura. Reta final de jogo e agora não tem espaço para todo mundo. O Gás vai fechando, obrigando o geral a se reposicionar. O Corinthians com desfalcado com o jogador a menos. Vai conseguindo capitalizar alguns abates e faz o squad wipe em cima da MTZ que volta. A não da colocação. Top 8 liberado, Carlão. Vambora. Aí Nike Boy está por aqui. Ih. Mala acabou caindo. Tem o Bruno e Nike Boy. Dois jogadores aí do Corinthians. Bait. Acertou o Bielcete também. O Bruno está no jogo ainda. Cruel. Tentando fazer ali a diferença com 12 eliminações. Só que agora num gás que incomoda muito. Nike Boy vai ter que fazer o avanço. Os OTP estão no jogo. Estão no jogo. Estava no jogo. Acaba sendo ali exportado pelo Nandunayne. Agora assim capitalizado. Top 8 para o Corinthians. Tentou o reposicionamento. Era muito difícil. E acaba ficando pelo caminho. Já ficou pelo caminho, galera. 25 jogadores ainda. Meu Deus. Meu Deus. Natchez Mineiros consegue uma recuperação. Até Toy Crips acordou. Acordou. Do jeito que a gente gosta. Tem loud por aqui também. Alfa 34 mais Luan vai ser decidido nesse momento. No detalhe, tá? Agora, querendo ou não, as equipes que têm esse posicionamento de cima do viaduto tenham um campo de visualização melhor, né? Bom para a equipe do Fluxo que vai conseguir segurar pelo menos um top 3 no mínimo aí dado o posicionamento. Mas tem que aproveitar. Tem que pegar a eliminação. Nós vimos algumas equipes, como foi o exemplo do Corinthians, que optaram por se posicionar melhor no fim das contas, caíram numa oitava colocação e não fizeram tantos abates assim. Então precisa começar a focar nos abates, começar a pontuar, porque senão vai ser tarde demais. Ó, o Calma vai tendo na Granadinha, ó. Arrisca a primeira. Vambora. Aí a Granadinha passando vazio, a primeira tentando de novo. É a persistência para conseguir a perfeição. Kauan tentando de lança agora. Drax tenta exportar os jogadores da Tectoy Creeps. Meus amigos, 24 jogadores ainda. Que isso. É muita gente para esse final. Não tem jeito. A reta final pesada demais. Lógico, conseguindo agora capitalizar. Talvez abate em cima do Prox, que está no chão agora representando a Nettoos Miners. O suporte vem muito rápido. O fluxo isolado das demais equipes. Uma vantagem de posicionamento aéreo muito interessante. E pode chegar muito forte para essa reta final de jogo. Nettoos Miners ainda sobreviveram com seis abates na conta. E 50 mil pessoas no YouTube, meus amigos. Está lindo, hein? Está lindo. Você junto com a gente deixa o seu like e compartilha com todo mundo. E vamos nessa. Está bonito de ver. Aqui também tem fluxo. Nando Nine coloca Gil no solo também. Meu Deus, cabelo. A última safe tem 24. Isso aqui vai ser loucura. Não tem jeito. Top 6 com 24 jogadores pelo menos sobrevivendo. Gás vai fechando agora e não tem espaço para todo mundo. É tudo ou nada valendo boia da quarta de hoje. Meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. Eu sempre digo, o gás é implacável. Então vamos nessa. Oren está por aqui. Tem check também. Liz permanece no jogo. Antes ou se... Olha o Gauan. Gauan. Naquele lança-pondo mental. É para acabar com os sonhos. É para dizimar todo mundo. Lost também no jogo. Tem Nettoos Miners por aqui também. Uma Dactoicryps que segura. E o fluxo vai ter que descer. Vai ter que se reposicionar. Talvez tenha TP para poder dar aquela pressão em cima da Nettoos Miners. Olha o Raoni. 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 Esse garoto é um monstro. Raoni completa. Alpha 34 sucumbi. Sucumbi. Tem chinês por aqui também. MTzinho. Vem tentando para fazer a diferença ainda. MT. Para cima do Lost. Olha a Tectoicryps. É para voltar para o jogo. Só que aí tem boot. Bops também completa. Para cima do chinês. 14 jogadores ainda por aqui. Eles conseguindo uma contenção. Cabelão. Bops não para. Tectoicryps tomando muito desacerto agora. O Bops conseguindo dar muita pressão. E no fim das coisas. Tectoicryps pode cair na quarta colocação. E tem boot tentando aí. Para jogadores ainda. É difícil. É complicado. Tem Nettoos Miners na parte de baixo. Nome pegando fogo. Vai quebrar agora. Quebrou tudo. E é isso. Laude só tem Kauan. O fluxo chegando muito forte. Vambora. Tem Tectoicryps caindo num quarto lugar. E aqui tem. Prato do jogo. É para conseguir. Quem sabe fechar a trinca. Aquele 4x4. Vambora. É atropelando todo mundo. Boot. Para cima. Quem será que leva? MT7 ficou sozinho. Boia. É o bicho papão do Endgame. É o fluxo. Pode seguir que eles estão na casa. Então saque o fluxo. Quarta partida de hoje. Boiazão com 9 abates finalizando o mundo. Está fazendo a lição de casa. O Nando Nine na entrevista que eu fiz com ele. A primeira do dia. Ele falou que olha. A gente quer chegar dentro do top 4. E se possível. Quem sabe alcançar um segundo lugar. Estão conseguindo até então. Demorou. Mas chegou. O mapa Galahari. O mapa mais quente do Free Fire. Cabelão. É o quinto jogo dessa tarde. É para vir para cima para fazer a boa. Irmão, Carlão. E penúltima de hoje, meu parceiro. É isso. Finalizando o dia talvez com a melhor forma possível. É a melhor coisa que o Corinthians faz realmente para poder conseguir garantir aquela segurança e confiança para o decorrer do dia. Por aqui é só o Ghost. Ele que realmente agora vai ter que se fazer como um fantasma aqui, Carlão. E aí, Ghost? E aí que foi encontrado. Nossa senhora. Nossa senhora. E parado facilita também, né? É, não tinha muito o que fazer, né? Correr para quê? Só aceitou o destino ali. E a NTC acaba caindo. Será a primeira equipe a ser eliminada nesse quarto mapa de hoje. Desculpa, nesse quinto mapa de hoje, né? A Alpha 34 também vem próximo da Netuse Miners aqui em Playgrounds. Vamos ver se essa trocação acontece. Vem um drone aparecendo por aqui. Talvez mostre ali a localização da Alpha 34 para a Netuse Miners que talvez queira que essa trocação aconteça. Vamos acompanhando, Carlão. Vambora. Pitbull. Aí o Pitbull aparece na tela. Tem isopor também. Na matemática da morte, Bops. Naquela granadinha perfeita. Consegue mais uma eliminação. Vamos nessa, tá? 39 jogadores vivos. E aqui tem a Influencer Rage contra o Corinthians. Influencer Rage que é muito boa nesse mapa. Isso, né? Aos poucos vai tentando de enforçar nessa trocação. Não pode acontecer a qualquer momento. E agora sim. Jacobina encostou. Vai acontecer a trocação contra a Tectoy Crips. Agora vai. Tem Drac tocando o Nicolas no show também. MTS. A MTS chegou por aqui. No solo. Chinês preparou a granadinha. Bielset do outro lado. Cruel já chegou. Encurtou a distância. Para cima dele. Bielset derruba o chinês. Finaliza muito bem. Jacobina levando a melhor. Olha ali. Olha a movimentação, tá? Olha a movimentação do jogador da Jacobina. Nicolas tá solo. Último jogador da squad. Até que a Tectoy Crips cai num décimo lugar. E aí Luan demorou, demorou. Top 10. É esse que é o delicado, né? Eles tiveram algumas oportunidades de fazer algumas eliminações no início. Optaram por tentar buscar mais uma rotação segura. No final das contas, de seguro não teve nada. Acabaram caindo, tá? E mais uma vez o Flamengo. Que apagão da equipe do Flamengo após aquelas duas primeiras partidas que eles vieram enfrentando aí. É um resultado até que positivo, de certo modo. O que não pode é ter aquela famosa epidemia do golfinho afetando a equipe do Flamengo. Porque não inventaram ainda a vacina. Que é aquela famosa que tu sobe um pouquinho, faz uma graça e depois afunda, Carnão. Triste, hein? Triste, triste, triste. Mas eu gosto de golfinho, tá? Eu gosto de golfinho. Eu acho muito carismático assim. E aí Drax, meus amigos, nada aconteceu. Então a gente vai nessa, tá bom? Lost. É Lost, vem pra cima. E BR se segura. 32 jogadores de vizinho. Cauã tem lança. Agora quando começa a briga, é briga pra todo canto também, ó. Vamos lá. Cauã vai tentar a primeira pra fazer a boa. É isso, pra fazer a diferença. Pops coloca também o jogador do Corinthians no chão. Laude chegou. Vem pro confronto do Cabelão, sem vacilo. Pressão total agora, a Laude vai controlando muito bem a situação. O problema é que o NBA vem tentando ganhar essa troca. E o Strike tá no chão. Cauã. Ai, Cauã tá por aqui. Drax vem tentando também. Iago acerta o Strike por aqui. Olha o Cauã, vai tentar de lance, hein? Arriscou aquela primeira. Cauã e Lost dos jogadores. A Laude pra fazer a diferença, pra entrar na confusão. Tem João e Pitbull. Vamos lá, Pitbull. João ficou sozinho. Último jogador da squad são 27 jogadores ainda. 24 agora. A galera vai caindo. Laude cai, inclusive, cedo demais. Isso, oitava colocação pra eles. Agora um top 7 liberado. Fluxo vai dando muita pressão. E Corinthians acaba não conseguindo acessar a próxima safe zone. Caíram na sétima colocação. Top 6 agora liberado. E Alpha 34 tem um posicionamento dentro da próxima safe. Mas um posicionamento que pode ser contestado. Canal. Vambora. Modéstia vai tentando por aqui. O Lin também, hein? 20 jogadores da galera. É só o boto agora. O negócio de boto. Casado. O negócio assim. Eu ia trazer essa informação, mas eu preferi. Ah, eu não sei de nada. Eu não sei. Nem tem. Qual é associação aí? Sei lá. Eu tentei. Vambora, Linz. Tem a gente social com o 3x chat. É muito doido. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Linz aí permanece no jogo. Cabelão tentando parar ali. É isso. Top 6 final. Agora a Modéstia encaixa um balaço em cima do Roney. O jogador da Alpha 34 que pode ser importantíssimo nessa reta final de jogo. Principalmente se for capitalizado ali. Pode deixar a Alpha 34 em desvantagem. E olha só o MT7. MT7 acerta o Prox. Coloca o primeiro no chão. Tem Linz por aqui também. Será que que quebra o jogo? O MIBR com um 7 que usa conta. Passou. Ninguém atirou. Passou. Ninguém atirou. 17 ainda para esse final. E olha o Rigby. Que balaço em cima do general. Não tem jeito. É pressão total. Recuperação muito bem feita ali pela Nettoos Miners. Que já consegue fazer a recuperação do general. Alpha 34 completinho. MBR só tem dois jogadores pelo menos. Olha essa antissocial, Cardão. E Luan. 17 jogadores para a última safe. Olha o tamanho dessa safe, tá? Tem algumas construções sim, é claro. Mas assim, delicado. E a Nettoos Miners, né cara? O que faz o Nando inspirado. O Homem tá amando, né? Querendo ou não, quando você ama o teu nível do Free Fire. Ele é bufado no final das rochas. Na vida também, pô. Na vida também. Por isso que eu tô narrando bem assim. Tô amando demais. Vambora, hein? Vambora! Aí tem Nando Nair por aqui, ó. Ângelo também do jogo. Cabelão agora vem. É isso aí. Tá vindo de jogo valendo. Boia da penúltima partida de hoje. Lembrando que o último mapa será Nova Terra. Alpha 34 agora acaba perdendo o gol a B. Tem três jogadores à frente. E olha só o João Riggio, vira o João! A Oni! Acertou o primeiro. Tem o MBR caindo no top 5. Modeste ainda no jogo. Último jogador da Influencerage. Quem será que leva? Tem a Antisocial com quatro jogadores. A Netshoes Miners também. Pra quem sabe correr pra mais um buia. General tá por aqui. Nando Nair. É hora de fazer a diferença. General acertou o primeiro. Netshoes Miners quer crescer agora, cabelão. Crescendo demais. Quatro abates agora e completinha. Vai capitalizando o seu quinto agora, Antisocial, top 3. Eles com a vantagem numérica. É pra fechar a trinca. É pra fechar a trinca. Netshoes Miners! Netshoes Miners! Raoni! Raoni! Deixa o amiguinho brincar, Raoni! E Ato tentando ainda. Pra quem sabe quebrar o jogo. Chuck no chão. Dois jogadores Alpha 34. Eles querendo repetir o buia. E ainda tem jogo, tá? Ainda tem jogo. Lá do outro lado o Prox. Parou Chuck. Vem pra cima. Tem um Prox e não do Nair apenas. Dois jogadores e a Netshoes Miners. Virou um 2x2. Ficou trancado no gás. Aí não. Aí não. E Ato sozinho. Pra cima. Vambora garoto. Bate no peito e chama a responsa. Olha o Iato. Miners! Miners! É o trem! Três buiasanota! Boia! Eu tava curiosa, cabelão, pra ver né? Os Miners. Porque o objetivo deles hoje era chegar no segundo lugar. Primeiro objetivo, primeira meta já foi, entendeu? Quarto lugar eles já estão ali. Mas eu quero saber se até o final do dia você acha que eles conseguem chegar no segundo lugar. Há muita possibilidade, né? Vai depender muito realmente do resultado dessa última partida. A diferença de pontuação da Netshoes Miners pra Laude é muito pouca. É quase nula ali. Então... Agora sim, meus amigos Nova Terra! Meus amigos Nova Terra! Demorou. Mas chegou! É a última partida de hoje. Nossa última sala. Vem junto com a gente. Muita coisa em jogo. Tem Laude tentando se manter no top 3. Netshoes Miners num dia incrível. Tentando buscar essa posição. Gabelão. A hora é agora! Ai, ô! Nessa última partida pra poder finalizar com chave de ouro. E quem sabe trazer aquela recuperação. Quero ver a energia de você no chat. Energia que só Samsung Galaxy. Ah, 55 tem! Última partida 100% autorizada, Carlão! E mandar aquele salve ali pro Dani Ricardo. Mandar um salve ali também pro Moura Augusto. Quem mais? Aí a Maria também junto com a gente. André Luiz. Tamo junto, pessoal. Vambora! Aí tem Dorito. Pra vir pra esse confronto. Mais um no chão. A torcida vem junto com a gente! No final das contas foi a decadência da equipe do Flamengo no dia de hoje. Porém ainda tem muito pra eles poderem evoluir. Muito! Tá demais! Vamos nessa! Gil acabou caindo também. Eu gosto de partida assim, tá? Toda demora valeu a pena. Put! Completou mais uma vez. O Fluxo já tem três. Jacobina buscando ainda. Biel 7 derruba Gil. MT 7 no chão também. O Fluxo vai sucumbindo. Perdendo seus jogadores. E Jacobina vem pro engolidão. Pops! Arriscou de novo. Temitinho trazendo o Band pro game mais uma vez. Cabelão que começo. Absurdo! Não tem jeito. A gente não para. Muita trocação acontecendo. Jacobina que não pode perder essa parte contra o Fluxo. Acaba perdendo o Biel 7. E a vantagem vira pro Fluxo. Put! Se trancou com o inimigo. Olha o Put! Zigzagueou na frente. E deu! Atele! Put! E enfileirando o Corpus. O Fluxo tem seis. Na diversidade que se conhece os monstros. E o Band é o último jogador da Jacobina que pode cair na décima primeira colocação. O Fluxo com o Butzinho. Combo jogou bem. E agora o Bops já chega nas costas. Não tem jeito. Possivelmente vai sendo capitalizado. Top 11 pro BBR. Ih, complicado, hein? Complicado toda a farfa ali foi. Não foi tão legal assim. E tem a Jacobina caindo também num décimo lugar. E galera, agora você já sabe. Quem joga safe? Joga de Kaspersky. Seus dispositivos protegidos pra você garantir. O Booyah buscou de novo. MTS completa por aqui. Tectoy Crypts ainda sobrevive. Ainda respira. Só que é sempre exatamente difícil. Influence Rage. Influence Rage cai. Top 9. E a Tectoy Crypts tá no jogo. Tá no jogo. Segue por aqui. O Carlão. Eles que vieram no dia de hoje realmente mostrando progresso. Aquele mapa, com certeza o mapa de Alpine pra eles foram o melhor do dia. Conseguiram somar boas eliminações. O detalhe é que a Tectoy tá pecando um pouco justamente nisso que eles trouxeram em apenas um mapa. Que é eliminação. Tão visando o endgame. Isso é importante sim pra melhorar, querendo ou não, a confiança da equipe. E tentar capitalizar as eliminações por consequência nas rotações finais. Porém, a gente sabe que muitas das vezes essas rotações complicam demais. E eles acabam caindo num período muito tardio. Porém com poucos abates e consequentemente pontuando pouco. É complicado, né? Estratégia às vezes não funciona tão bem. Chama lá no Instagram, tá bom? Chama lá no Instagram, mas traz a Aracira Topter. Mas tem que trazer ela. Importantíssimo. Tem que trazer, tem que trazer. Vambora! Aí tem boot por aqui. A Lodge com seis eliminações. E tem a Antis Social perdendo os jogadores também, tá? Perdendo os jogadores também. O Gays incomoda muito. Angelo acabou caindo. Tem Lodge com seis kills na conta. Fluxo com o nome pegando fogo no outro canto. 27 jogadores ainda no game. É a última partida. Última chance pra buscar algo melhor na tabela. Tectoy Crips ainda sobrevive. O Fluxo com nove kills. Sabemos aí, Carlão, que Bops não faz promessas vazias, né? Nós já vimos em diversas ocasiões onde ele falou o que precisava ser feito. Consequentemente, na partida seguinte fez o que era necessário. Então, bom, veremos, né? Já são nove eliminações. Tem aí, basicamente, tirando o squad deles, aproximadamente umas 20 eliminações em aberto. Ainda que ele possa fazer. Vamos ver como que a equipe do Fluxo vai fechar essa última queda, dado que a meta deles inicial era 100 pontos. Não sei se alcança, mas vamos buscar. Vamos descobrir agora. Tem aqui na Tios Miners também. Uma alfa que pode subir, cabelão, a qualquer momento acontece. É isso. Por enquanto, se respeitando bastante, segurando e zoneando o posicionamento que tem. Próxima safe joga pra cima da Tectoy Crips, que por enquanto é a única equipe que tá dentro da próxima safe. O Fluxo faz a recuperação, traz o Bops de volta e a missão também é encontrar o espaço dentro da próxima safe. Uma safe que tá do ladinho do fluxo, ou seja, o reposicionamento é muito possível, Carlão. Será, meus amigos? Será que a última partida encaixa até a Tectoy Crips? Eles precisam demais. É a equipe, talvez, desses aqui do finalzinho, é a que mais precisa. Só que aí, tem que segurar um pouco. Confiar também na habilidade. Todo treinamento da semana tem que ser perfeito agora. Executado na última partida. É hora de acreditar, vir pra cima, tentar algo diferente. Enquanto tem Natchez Minders por aqui, eles que vêm num dia monumental. Um dia mirabolante, onde tudo encaixa. São três buias em cinco quedas. Quem sabe pra completar e fazer história de novo, tá? E fazer história de novo. Tem fluxo por aqui também, chega com o nome pegando fogo. O Corinthians agora ameaçado. Uma galera por aqui, cabelão. Olha quanta gente no minimapa. Muita gente, e a NTC vai dando pressão em cima do Corinthians, que já tem dois jogadores no chão. Vai perder jogadores importantíssimos pra essa reta final de jogo. Gás vai fechar, obrigando os jogadores a se reposicionarem. A Laude também precisa chegar por lá. E a NTC tem a vantagem numérica contra o Corinthians. E Fox invadiu. É pra vir pra cima. Aqui. Dá o troco ainda, coloca ele no jogo. Tem NTC com seis eliminações na conta. Nicolás coloca a Loche no chão. Até que Toy Creeps querendo na última queda. Na última partida, chinês. Chinês. Mais uma vez. MTS completa. Meu Deus. Meu Deus. Eles tentando. E o Bruno atropela todo mundo. O Corinthians está na casa. Com certeza resolve a situação por aqui. Top 7 agora liberada. A mensal agora recuperar e tentar encontrar o espaço na próxima sequestrada. Pro Corinthians permanecer sobreviver e quem sabe participar do Top 5 final. A gente vai acompanhando agora o Tectoy Creeps bem centralizado. O problema é que tem muita gente que vai querer contestar esse posicionamento. Laude encosta em cima do Manet. Os Manet sim também. Tem um Alpha 34 e o Fluxo isolado, Carlão. E quem acredita no boeira da Tectoy Creeps aí? Eu quero ver, tá? Eu quero ver. Quem acredita? Tem anto social caindo no sétimo lugar também. Top 6 agora liberado. MT7. Coloca Drax no chão. Fez a parte dele. Lost recupera ali o Drax. Ainda não. Não deu tempo. Não deu tempo. Não voltou para o jogo. Laude vem perdendo seus jogadores. Cai no Top 6. Aqui tem Alpha 34 com três eliminações. E aí? E aí? Será que o Manet completa também? Cabelão Fluxo ainda no jogo. O Corinthians também. Bruno é o último jogador que vem segurando pelo menos um Top 5 para o Corinthians nessa reta final de jogo. Agora o Fluxo pode encurtar a trocação para a Tectoy Creeps e vamos ver se eles vão segurar a bronca. E nem derruba o primeiro jogador para aqui também. Tem input no game. Meus amigos, olha agora aí, galera. Olha o Brunão, tá? Sozinho. É o último jogador do Corinthians. Garoto. Bate no peito. Chama a responsa. A hora de calar todo mundo é agora. E olha o Bruno. Acertou o primeiro. Vamos embora. Não dá cara não, Bruno. Não, Bruno. Meu Deus. Meu Deus, Bruno. Nem não. Tem Prox por aqui. Tem que fazer a boa. O Bruno ainda permanece no game. É hora de quebrar tudo, galera. Vambora, garoto. Vambora, Bruno. General tá no jogo também. Prox na parte de cima. General no game. São 17 jogadores ainda por aqui. Um Top 5. General se protege. Olha como vem. Olha como vem. Vem. Uma, duas, três. Agora não para. Granadinha para incomodar todo mundo. Aquela corrosiva que incomoda. Netshoes Miners na parte de cima. Cabelão. É só bala, morro abaixo. Repressão total. E a Netshoes Miners vai precisar se reposicionar. O Bruno ainda segue sobrevivendo. Só que também vai precisar avançar. Vamos ver como é que vai ser a postura do fluxo. Que agora tá no meio de todo mundo. Corinthians Top 5. Até Toy Creeps ainda no jogo. Ainda no jogo. E olha como o fluxo muda tudo. Já são 11, 12 na conta. 12 na conta. Será que vem de novo? Será que vem de novo? Aqui tem Baps. Eles já com 12 eliminações. E esperando são 13 jogadores ainda no game. Nicolas perde a vida. Tech Toy Creeps apenas com 3 jogadores. Espera esse finalzinho. Tem chinês. Meu Deus. O que que chinês tá jogando, tá? O que que chinês tá jogando? Tech Toy Creeps cai no quarto lugar. E o fluxo. Com toda vantagem. É pra correr pro abraço. É só administrar que o Boiá vem. É pra vir pra cima. É pra vir pra cima. O bicho papão dentro de game. Boiá.